Boa noite, Eli. Boa noite pra você. Vamos à previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. Amanhã na capital, a previsão é de tempo parcialmente nublado, sem previsão de chuva na ilha. Os termômetros variam entre 26 e 30 graus na máxima. Já na cidade de Porto Franco, região sul-maranhense, o clima está quente por lá. A mínima é de 21 e a máxima pode chegar até 39 graus. Mas não se descarta pancadas de chuva até o fim da tarde. Já na cidade de Boa Vista do Gurupi, a previsão lá é de solzão para essa quarta-feira e não tem possibilidade de chuva. A mínima é de 21 e a máxima pode chegar até 38 graus. Na cidade de Nina Rodrigues, o sol aparece entre nuvens, mas também não há possibilidade de chuva na região. O sol deve prevalecer. Os termômetros marcam 23 a mínima e 36 graus na máxima. É isso ali. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.